E aí, cambada de YouTube, tranquilo? Vamos ali comprar pão comigo. São seis e trinta e sete. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, rapidinho. Vamos largar do sinal. É que eu consegui fazer o setup do Quick Shift. Tá vendo ali, aceso ali o QS. É o Quick Shift. Tá ligado. Eu só tenho que regular o pedal agora porque ele tá no módulo GP. A marcha invertida, né? Então, eu tive que dar uma regulagem, outra regulagem. E aí, vai para o quê? E aí, vai para o quê? E aí, vai para o quê? A velocidade que vocês verem aí no meu painel é em milhas, então você pega aquele valor ali em milha e multiplica por 1.6, vocês vão ver a quilometragem que eu estou. Bom de marco em shift, só vou regular agora a altura do pedal, ficou um pouquinho alto. Então eu vou postar o vídeo por dentro da garagem finalizando a conclusão, vocês vão entender, vou botar o por dentro da garagem depois desse vídeo aqui. Rapaz, está um pouquinho frio, o sol está se pondo já. Então eu queria chegar antes do sol se pôr na padaria. Fiz a revisão dela. Não fiz na Mountain Motorsport. Por quê? Porque os caras lá é um camboi de fila da puta. Certo? Os caras são muito sacana. E não tem responsabilidade nenhuma com a moto, então tem concessionária que é uma merda. você pagar 500 pols só pra dizer que tem o recorde da moto, prefiro não. Prefiro tomar cuidado dela mesmo, eu mesmo e saber que não vou ter problema fazendo com um profissional. Então eu fiz com o nosso amigo Marcelo e ele é um profissional certificado e trabalhou lá. Entendeu? Então ele é especialista em Yamaha, eu preferi levar pra ele. Ali, por que você não levou pro Opi? Cara, por que o Opi é especialista em Suzuki, velho. Entendeu? Não tem isso assim também não. É claro que o mecânico mexe em todo tipo de moto, mas quando você leva assim num cara que ele se diz assim, pô, ele gosta de mexer em tal determinada moto, então é melhor, pô. Ele tem as manhas. Ele tem os segredos, entendeu? Foi o que eu preferi fazer. Levei no Marcelo, o Marcelo tomou todas as providências que tinha que tomar, fez tudo que tinha que fazer e a moto tá aqui. Filé, pô. Regulou o que tinha que regular. Tá perfeito. Usou tudo original. Olho original. Full sintético. Tudo. Então, obrigado Marcelo aí pela revisão. Aí, see you next time. Quero falar pra galera o seguinte, bicho, eu não posso andar no pau o tempo todo não aqui, porque eu tô na América, eu tô nos Estados Unidos. e o lugar que eu moro, Atlanta, é complicado, pô. Eu não posso pegar corredor, tem que andar muito na linha, entendeu? Se não é pau no uso. Se não é pau no uso. Se não é pau no uso. Eu já ando forte, pô. E a minha moto chama atenção, pô. Até... É fácil de encontrar. Não é uma moto comum, entendeu? Ela não tá mais uma moto comum. Então... O cara vê ela aqui, velho, e vê ela mais lá na frente, aqui é tudo cheio de câmera. A polícia não vai mais atrás. Eles não ficam mais em perseguição. Então é meio complicado. Eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que andar na... Esperto. Sempre olhando pra onde eu tô... O que é que eu tô fazendo. Pra não... Me complicar depois, né? Porque... Eu sempre tô acima dos limites. Então, pra... Também não ficar marcado, é melhor... Pegar leve. Às vezes. E queria fazer um desabafo rapidinho aqui, da seguinte forma. Eu não ia falar sobre isso não, mas... Aproveitar e falar, porque... É fogo, velho. Chegou um carinha no meu canal e... Eu vi que ele tava sempre comentando. Comentário... Tranquilo. Certo? Elogiando. E de repente... Num dos vídeos aí da... Da montanha. Não sei se foi o primeiro ou o segundo. O cara... Foi lá. Eu não vou esculhambar ele nem nada. Porque... Já fui excluído, né? Eu já deletei ele. Já bloqueei ele. Já mandei ele pro Quintos Inferno. Então... Nem lembro o nome dele. Eu sei que... Ele veio falar o seguinte. É. Ele pode comprar... R1. Pode comprar... Tudo... Material. Mas ele não compra... Dinossauro... E nem o céu... De Deus. Porra, velho. O que é que tem a ver... Um vídeo... É... Nas montanhas... Certo? Eu não sei se ele escreveu errado... Ou alguma coisa desse tipo... Porque... Não tinha nada a ver, pô. Entendeu? Entendeu? O sentimento... É como se ele estivesse com inveja... Com... Sei lá, porra. Entendeu? Não... Não entenda... O que é que ele... Que passou pela cabeça dele. Então... Eu fiquei chateado com isso, bicho. Deletei ele. Entendeu? Porque... O cara pode até me esculhambar lá, pô. Agora o cara ter... Vim pro meu canal... Com o sentimento... Ele tá botando Jesus Cristo... Certo? Na jogada... Na jogada... Primeiro que eu... Eu não sou evangélico... Eu não sou macumbeiro... Eu não sou... É... Nada disso aí... Eu não sou herege... Eu sou cristão... Certo? Eu sou... De Deus... Então não tinha nada a ver... Ele tá botando o nome de Deus em vão aí... Na... Em vídeo de moto... Esse negócio, velho... Então... Quem for crente aí... Religioso... E vir no meu canal... Envolver Deus no meu canal... Vai ser... Deletado... Mas ali por quê? Porque é meu canal, bicho... Eu não... É um canal de motosportes... De coisa... É... Esportiva... Entendeu? De a gente tá... Falando sobre vários assuntos... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não quero mais falar sobre... É... Política... E nem religião, bicho... No meu canal... Ok? Porque... Não leva a nada, porra... Cada cabeça é uma cabeça... E só vai criar... Discussões... Bate-boca aí... Entre um e outro... Entendeu? E me deixar triste... Meu canal é de alegria, velho... Meu canal é de resenha... É de... E vocês verem... Vocês vêem aí... Passeio... Resenha... Alegria... Moto... Carro... Tudo... Coisa boa, boa... Trazer alegria pro coração... E quem tiver comigo... Vai participar... E vai... Vai andar nessa, velho... Vai gostar dessa daí, beleza? E quem tiver com sensação... De ciúme... De inveja... De porra... Desse negócio aí, velho... De querer envolver... Uma coisa que não tem nada a ver... Vai ser excluído... Do canal... Beleza? Então fica... Deixa aí... Esses abafo aí... Rapidinho... Tá? Porque eu fiquei triste, cara... Fiquei... Pô, velho... Não é possível... O cara tá com inveja... Sei lá... Que sentimento é esse dele... Em relação a mim... Ou sei lá... Algum... Dos caras que estavam andando comigo... Não sei se foi o... O menino lá... Da Ducati... Que ele achou que... Porque o cara tava com a Ducati... E a esposa tava acompanhando ele com a Porsche... E falou em relação a ele... Só que... Não citou ele... Ficou como se fosse eu... Sei lá, velho... Eu sei que... Eu nem penso mais no dela... Tá vendo o Quick Shift na baixa... Não é muito legal não... Entendeu? Olha aí o perigo aí... Do idiota entra na frente... Sem saber a noção de velocidade... De quem vem aí... Vem aí... Por aí... E as marchas dessa moto... É longa pra caramba... Bicho... É coisa de doido... Pronto... Então é isso galera... Cheguei aqui na padaria... Vou parar o vídeo aqui... Primeiro achar um lugar pra estacionar... Porque tá lotada... Não é possível... Todo dia... Esse aqui agora tá lotado... Desse jeito, velho... Pelo amor de Deus, velho... Parar em cima da calçada... De novo não, né... É... Parar aqui... É...